E aí, manos, para o Como Jogar de hoje a gente traz o campeão Irelia, então se inscreve lá no canal do NTZ, deixa o like, fala o nome do próximo campeão que vocês querem. E eu espero que você esteja gostando da série, fala aí nos comentários o que você está achando, se está te ajudando ou não. Muito obrigado, valeu! Então, começando o Como Jogar de Irelia, as runas que você vai usar para ela, aquela runa padrão que a gente fala em quase todo vídeo, você vai usar Attack Speed nas Quinten 100. Tem-se AD nas vermelhas, você pode colocar uma ou duas de Attack Speed nas vermelhas também, para ter um pouco mais de Attack Speed, vou explicar porquê nas Masters. Nas amarelas, HP por level ou Armor, e nas azuis, geralmente MR, porque a Irelia daí vai negar bastante dano mágico, ainda mais com a passiva dela que nega CC, você vai acabar fazendo a bota de MR para ela também, vai tudo combar. As Masters que você vai usar para a Irelia é 18-0-12, com Keystone em Fervor, porque daí com o Attack Speed que você vai ter, os itens que você vai buildar, que provavelmente vai ser uma Trinity, talvez uma Espada do Rei, você vai ter um Attack Speed muito alto, vai combar com o True Damage do seu W, mais o aumento de dano do Fervor, você vai acabar dando muito basic ataque no seu adversário, você ainda vai ter o Stand do E, vai ter o Q para se aproximar dele, o E para o Estunado, e você começa a bater com W, ativa o Fervor, vai dar muito dano. Então basicamente é esse o set de Runas e Masters que você usa para ela. Não esqueça também de acessar o site da PlayerLink, o link vai estar aqui embaixo, lá eu, a Irel Turtle, e o pessoal pro player da Red dar aulas, tem campeonatos e tudo mais, acesse lá e vê o pacote que melhor se encaixa para vocês, e eu espero que vocês gostem tanto da PlayerLink quanto aqui do vídeo. E aí manos, esse foi o meu segundo jogo Ranked de Irelia, eu estava jogando na Conta Diamante 1, eu achei que ia ser uma maneira um pouco melhor de gravar, joguei um jogo para testar um pouco o mecânico, um segundo para gravar, então vou passando as coisas que eu aprendi, as coisas que eu já sabia de Irelia, né, e tudo mais. A Irelia, ela faz um papel muito importante de Split Push, é muito difícil de você conseguir parar ela depois que ela pega alguma vantagem, ou só quando ela começa a fechar seus itens mesmo no jogo, então vocês vão ver que esse jogo, como eu estava contra dois tankers, eu falei sobre isso, que a chance de eu levar gank no early game era muito alta, porque eu não tenho muito escape, né, só tenho o CC do meu E, então eu não ia tentar fazer tantas trocas no early game, ia mais focar em farmar, para ficar mais farms na frente do galho, porque se chegasse o late game eu ia expletar o galho muito fácil, eu mataria o galho muito fácil no V1, e possivelmente até mataria no 2 V1 o Malcai e o galho. O problema disso é que como eu fiquei muito save na lane, acabei levando muito dano, eu ainda não era familiarizado com as trocas da Irelia no level baixo, assim, fiquei levando o Q do cara, fiquei levando dano em área, não comecei com o E, que geralmente quando você está contra um campeão melee, você começa com o E, para aquela troca level 1, se ele te irritar, você dá um hit, estuna ele, dá outro hit nele, você já ganha troca, já recua. Como você vai usar o fervor, toda vez que você estuna, você tem que aproveitar com o seu W, aproveitar outro damage e aproveitar esse acúmulo de fervor que você vai dar mais dano. Aí eu estava frisando, tem um sustain bom quando eu ativo o W, então como eu estou fumando, eu posso ficar ativando o W para recuperar HP na lane, e não estou pressionando muito a lane, até porque o Gragas está levando invade, então como está muito perto da minha lane, eu consegui acompanhar e dar esse engage no Maokai, a gente acaba matando o Maokai aí, se não me engano. Não, acho que a gente não mata, só força o flash dele. Mas forçar o flash do Maokai já é muito bom para mim, e a gente força o flash do Galho junto. Então foi dois flashes, agora eu posso ficar save na lane, sabendo que não vou levar Gank, e posso armar uma jogada para cima do Galho. A jogada mais padrão de Irelia que vocês têm que aprender é que o Q dela reseta quando você farma o Minion. Aqui eu estou falando bastante do Nerdy Game, e daí eu vou mostrando os exemplos das jogadas. Toda vez que você dá o Q e você mata o alvo, ele reseta e não gasta mana. Então o que você tem que fazer de Irelia, normalmente, é usar o Q para se aproximar do seu adversário. Por exemplo, você está aqui e seu adversário está aqui. Ao invés de você usar o Q nele, você se aproxima com o Q no Minion. Daí quando você pula no Minion... Perdi o Minion. Quando você chega perto do Minion, você bate no cara e começa a trocar com ele. Aí se ele estiver correndo, você vai ter a opção de dar o Q para continuar dando chase nele. Se você vai direto para cima dele com o Q, acabou o seu follow-up. Você não tem mais como alcançar o cara. Aqui numa troca que não vai dar tão boa para mim, eu vou mostrar isso que eu falei para vocês. Eu vou dar o Q perto do Minion, aí eu pego essa distância nele, consigo dar o dano dele. E daí depois eu dou o Q nele para causar mais dano ainda. Mas como eu não desvei de CC, eu acabei levando mais dano do que causando. Trocas que parecem que estão ruins para a Irelia, você pode aproveitar porque você vai ter o stun. Então aqui eu tinha perdido essa troca muito hard, mas por causa do stun eu consigo devolver um pouco de dano nele. Então eu perdi mais HP ainda, mas ficou uma troca mais para ele. Agora eu tenho que abusar do seu W para ficar na linha. A Irelia é muito forte quando ela está low HP por dois motivos. A ult dela recupera muito HP, mas aqui eu estava sem ult, então eu não vou conseguir mostrar. E até um item da build que eu vou fazer vai demonstrar o quão importante é essa cura para ela. Então quando você está com pouco HP, você tem que tentar aproveitar a jogada para dar o stun. Aqui se eu tivesse aceitado só que eu tinha morrido, eu consegui dar o stun nele, consegui bater nele. Aí ele cancelou o auto-ataque, que eu não sei se ele teria matado, eu não sei se o auto-ataque dele teria me dado 67 de dano. Mas durante a stream eu falei que mesmo que ele tivesse me irritado, eu acho que eu teria matado ele, porque ele não ia me dar 67 de dano no auto-ataque. Porque eu tenho armor nas runas e porque ele não tem nenhum item de AD, né? Então, numa jogada normal, que as pessoas só desistiriam, a Irelia consegue virar, porque vocês viram que quando eu virei para cima do cara eu estava com muito pouca vida. Eu acho que eu estava com uns 10 de HP e eu consegui dar o stun e o quenele. Olha, meu HP desceu para 8 de vida. Daí eu dei o stun, dei o Q, irritei uma vez, agora ele cancelou o ataque. É, ele provavelmente teria matado porque ele teria me irritado antes. Mas acabou morrendo. E essa aqui foi bem importante do jogo, porque eu acabei dando um snowball bem forte na partida por causa disso. Quando você começa a fechar a 30, o poder de 2v1 da Irelia, o poder de uma troca dela fica muito mais forte. Então aqui eu não estava conseguindo trocar com o Galio, porque eu estava ganhando as trocas e ele começou a recuar. Então nessa troca 2v1 eu vou aproveitar para ir para cima dele. Como eu estou com mais HP que o Galio, eu vou stunar o Maokai. O importante do Eda Irelia é tu usar sempre o stun. Eu vou stunar o Maokai para não deixar... Acabou que o meu stun saiu quando o Galio estava com mais HP que eu. Mas a ideia era stunar o Maokai para o Maokai não me dar chase enquanto eu virava no Galio. Então com o W em favor ativado, uso o Q para me aproximar e vou batendo nos caras. Mas depois com a ultimate, a ultimate também me ajudou a curar bastante nessa teamfight. É isso que eu falei, quando você está com pouca vida, usa a ultimate para virar nessas lutas que você acaba recurando bastante HP. Eu usei a ult, fui dando umas curinhas, usei um pouco da ult antes e agora eu dou mais um toque da ult no Maokai que dá mais um pouquinho de cura. Aqui é outro exemplo do que eu falei do HP baixo da Irelia. Se alguém estiver tankando a Toei, você pode ir facilmente para um dive assim porque você vai dar o CC certo no cara. Então enquanto o cara estava tankando a Toei para mim, eu só vou dar o CC e finalizo ele com o W e o Q no cara. Eu não acho a Irelia um campeão muito bom para teamfight. Obviamente quando você está forte e tem vantagem no jogo, o TP dela acaba sendo forte junto. Então esse é um TP que eu dei porque os caras deram muito over, nosso time estava fechando eles, como vocês podem ver. Tem três adversários aqui, estou dando TP pelas costas, já tem o Maokai que está low life. Então vale a pena vir para essa luta. Só toma cuidado quando você gasta o Q. Tenta sempre alcançar os caras a pé para você não gastar o Q e ficar sem o Q no meio da luta para dar dano, para resetar. Então aqui eu não consegui usar o Q para matar o Maokai, mas mesmo assim como eu cheguei por trás da fight, acabou tudo certo. Se eu tivesse dado o Q e resetado o Maokai, eu teria o Q para pegar a Janna e teria matado os três ao invés de só dois. Então aqui mecanicamente eu joguei errado. Simplesmente matei porque estava forte e deu um TP bom. Nesse ponto do jogo eu já fechei Trinity, estou indo para a Espada do Rei, que não vai ser mais a Espada do Rei. É que a maioria dos players faz a Espada do Rei. Eu fiz pistola baseado na build que eu vi alguns pro players fazendo. Causa um burst muito bom com a Erelia e ajuda a recuperar muita vida por causa da ultimate dela. Porque a Gunblade dá um regen 30% maior, se não me engano, para curas em área. Então como a ult da Erelia é uma cura em área, acaba curando muito o meu HP. Então eu vou estar sempre tentando forçar a torre no split, tentando pegar alguém separado, tentando fazer um V1 com os caras. Aqui é uma fight que vai dar ruim. Como eu falei, a Erelia em team fight, eu estou com muita vantagem. Só que os caras grudam em mim, o que eu vou fazer na fight? Não tem muito o que fazer. Não devia ter pegado essa lanterna, acabei me matando. Beleza. Se eu não levo esse... Esse taunt se pau pulava no Minion, você ia vivo. Mas em team fight ela é isso, como você não consegue ficar resetando o Q, às vezes você pula em alguém e você leva um CC, não alcança mais o cara, pronto, morreu. Ainda mais se você fizer essa build mais voltada para dano. Então aqui vem um exemplo ruim em team fight com a Erelia. Aqui foi outro TP que eu tive que vir para a luta, porque meu time acabou forçando team fight. Não era o que eu queria fazer, mas se eu sou obrigado a vir, eu vou vir. Aqui como eu matei o cara com Q, tenta sempre usar seu Q para finalizar o alvo, para você ter o Q resetado, para você conseguir entrar na fight. Então eu vou acabar usando o Q no Zed agora, tipo, sempre vai usando seu Q para se posicionar. Eu uso o Q no Zed para sair de dentro da área onde eu ia levar Knock Up. Dei calça o slow no Zed, dou o ativo da Gunblade, já era a Gunblade na verdade, para dar o slow e finalizar o dano no cara. Ótimo, vocês viram como eu estava sem o Q, eu tive que ir correndo para cima da Zaya. Consegui usar o Q para matar ela e resetar ela. E eu poderia ter matado a Janna, mas meu cérebro bugou porque eu achei que ela tinha flinchado para cá. Vou deixar no vídeo, porque é humilde. Mas eu teria matado, se eu tivesse continuado nisso, é que eu não sou bom de Irelia. Se eu tivesse essa noção de que eu tinha tanto dano, eu teria matado os dois. Eu teria matado a Janna e o Galho. Eu matava a Janna muito fácil, se eu tivesse flinchado atrás dela e o Galho depois era só ficar batendo. Porque campeões tankers contra a Irelia, se eu estou com sustain, eu vou dar o true damage mais o meu sustain e ele não vai ter dano para me matar. Contra a Irelia CC e algum DPS, tipo, uma tristana batendo em mim. A Irelia é muito você não ter medo de ir para cima. É o que eu estou falando, você tem muito sustain. Você tem mais a questão do stun quando você está com mais HP que o cara. Então aqui eu não vou parar de ir para cima dessa Janna. Eu vou usar sempre o Q, esperar ela se afastar para eu usar o Q e me reaproximar de novo. Eu acabo finalizando ela com a Gunblade. E depois só viro na Zaya, espero ela gastar o QSS, dou stun nela, continuo batendo nela. Mais a ultimate me curando, ó. A ultimate me curando bastante. Depois pega a lanterna, me reposiciona. Mato o Zed com o Q, espera um pouco, viro no Malkai, que eu ia dar stun nele se precisasse. E acabo finalizando pegando aqui um pouco. Então esse jogo aqui foi um jogo que eu nem stompei a lane direto. Eu só soube usar o TP dela, porque ela não é... Eu não acho o TP dela muito forte, mas se você dá esse TP em vantagem, chega por trás dos caras ou chega com um pouco de HP stunando, obviamente tem muita chance de dar bom. Por último, eu vou deixar mais um exemplo do que eu tava falando de usar o Q pra se aproximar do cara. Essa build aqui eu tenho muito slow, eu gostei muito dessa build. Vou fazer em mais jogos. Então vou usando o Q pra me aproximar pelos minions, ó. Eu ativo o W, dou o Q no minion ali, pra cobrir essa distância, né? E tentar desviar da skill do Zed. E eu já tenho o Q resetado, dou o Q no minion de novo pra cobrir mais uma distância. Daí dou o Q no Zed, causa todo esse dano, mais a Gunblade. Esse burst que eu causei nele foi insano. Então esse foi o jogo de Jirelia, guys. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui o like e também falar o nome do próximo campeão que vocês querem ver aqui no canal. Acessa também a loja da NTZ. Tá aqui a camiseta que eu tô usando da NTZ. Você pode ver lá os uniformes, casacos, bonés e tudo mais que a loja da NTZ tem pra oferecer. E muito obrigado, se o mundo não acabar, a gente se vê amanhã. Valeu! E muito obrigado, se o mundo não acabar, a gente se vê amanhã.